Se eu tomar mais que 5 gols, mas hoje não é só chutar, só testar o goleiro não. Eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos, hoje eu quero fazer uma aposta com vocês. Galera, agora suspensa. Eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos pra vocês. Se o Lucas não fizer o gol... Fala galera do Techstars, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e galera, no vídeo hoje vai ser muito de hora porque vamos trazer um goleiro, que já apareceu várias vezes no canal, nosso câmera é um goleirão também do TikTok e YouTube, então vamos trazer ele aqui. Tá estourado, hein? Tá estourado, tá estourado, só sei disso, tá estourado, parece que não faz o canal, né? Então esquece, chega cá. Opa! E aí, eu já não tô na câmera não, hoje me chamaram pra vir pro campo, coloquei a chuteira, eu coloquei luva, então será que tô voltando aí pro CraxStackers? Ah, agora você tá estourado, né? Estourado? Estourado. Estourado tá o clima hoje, porque estamos de volta aqui nesse campo. Quem tá estourado e quem vai vir gravar aqui é o luva de pedreiro, mentira. Luva de pedreiro, venha cá agora. Então galera, o clima tá estourado, então vamos testar pra ver se o goleiro é estourado e bom ou se ele é só estourado e ruim, vamos lá ver. Então, eles me chamaram aqui, só que não contaram o que ia ser hoje, daí eu pensei, ah, só ficar chutando, testando o goleiro? Não é muito legal, porque eu gosto de trabalhar com números. Aqui nós trabalhamos com matemática. Então como que vai ser? Eles vão ter 20 chutes, 10 pro Pedrinho, 10 pro Luquinhas e vai estar valendo alguma coisa. Se eu tomar mais que 5 gols, eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos para o CraxStackers. E o CraxStackers vai ter 2 mil mais 100, 102 mil inscritos. Então já se inscreve no CraxStackers pra eles também baterem 100 mil e ganhar a placa deles também. Então como que vai ser? Tomei 5 gols ou mais, eu vou estar dando a minha placa aí, então vamos ver toda a pressão neles. Eles ainda não sabem. Vamos lá galera, vamos testar se o goleiro de capacete tá bom. Então vamos lá. Ele já começou bem. Já encaixou a bola certinho, fez a ponta. Então, vocês já deram o primeiro chute aí, já fiz uma defesa, já tô mais tranquilo. Mas hoje não é só chutar, só testar o goleiro não. Hoje eu quero fazer uma aposta com vocês. Qual? Serão 20 chutes no total desse vídeo. 5 pra você, 5 pra você de bola parada, 5 pra você, 5 pra você de eu vou lançar, vocês vão ter um toque pra dominar o outro pra bater. Se vocês fizerem mais que 5 gols, eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos pra vocês. É porque eu tô muito confiante hoje, só pelo primeiro chute. Então quero ver, velho. Agora vale, sei lá, não sei quanto vale essa placa, mas vale a minha vida. O goleiro não pegou. Eu tenho que ter a missão de fazer 5 gols. Editor, música de suspense que agora tá valendo a placa de 100 mil inscritos do goleiro de capacete. Tá grave, hein? Foi perto. Tá grave, velho. Só olhou. Agora ele tirou 5 gols, ó. Ele vai sofrer tanto, porque ele vai perder a placa. Ele vai falar, desculpa, não era pra ter a postada, ele tá cheio de marra. Vai tomar 5 gols e vai ficar sem a placa. Eu disse gol antes, né? Sempre quando dizem, não grita gol antes, nunca saiu gol. Agora eu vou fechar a minha boquinha, a hora que for gol, vou comemorar. Calma aí, vem cá. Será que existe chuteira de velcro pro Pedro? Porque não dá, toda hora tá amarrando. Você amarra de 10 e 10 minutos também? Fazer gol. Também não é da pênalti? Pode dar pênalti, como é que é. Aqui, ó. Quem é bom usa a chuteira da pênalti, né, Luquinha? Põe o vídeo em que eu consegui ganhar essa chuteira lindíssima. E o Julião, põe o vídeo aí na pênalti. E o Julião, põe o vídeo aí na pênalti. Mua, põe o vídeo. E o Julião, põe o vídeo aí na chuteira. E o Julião, põe o vídeo aí na pênalti. Põe o vídeo aí na pênalti. LUNCI politicalíst younger sei lá no sul. Segui o vídeo aí na pênalti é em que eu sei o vídeo. E o Julião é um nível militar marabel. As-seguteiro teste. Em que eu vou fechar cultureiros, da pênalti é um nível direkte. Vai ganhar a placa assim, de que maneira? Chutando pra fora? Agora é minha vez, agora meus 5 chutes. Eu vou tentar fazer os 5, sabe por quê? Porque daí o Pedro tem outro próximo desafio. E ele vai fazer só um gol e acabou. Entendeu? Eu vou cabruchando esses 5 chutes. Filmou o negócio? Barulho do... Eu me assustei com o barulho, entendeu? Tá botando pressão, porque esse vai ser o barulho que a gente ganha a placa, entendeu? Júlio, você pode voltar? Pode. Todo goleiro não consegue pegar embaixo. Você é campo de campo. Ai, de novo não, véi. A mãe do Julião falou pra eu chutar no canto, baixo, eu chutei e quase foi gol. Você tá torcendo pro seu filho perder a placa? Mas é que vocês estão pagando mais pra mim. Ah, tá ok. Se ele fizer um pelo menos, eu consigo garantir os outros. Ah, boneiro! Eu tô bonzinho hoje, hoje eu tô bonzinho. Vou diminuir. Você precisa fazer 4 gols. 4? De 10 chutes. Pode ser, então? Pode ser, fechado. Vou lá pra minha casinha e não vai passar nada. 4 gols, então. Olha lá, o que que tá acontecendo? Amarrando a chuteira, pra ser chuteira de galho. Eu vou amarrar a chuteira pra fazer mais. Mal. Sim! Boa! Seba, receba o gol que eu passei tudo. Eu preciso fazer 4 gols. Chutei 2. Fiz um gol? Segundo gol. Pai do frito, pelo senso. Amém. Receba. Também, quer chutar lá de perto? Esse é fácil. 4 chutes. Agora o último chute dele. Tomara que ele faça o terceiro, porque daí só preciso fazer mais um, na verdade dois. Mas, pra tentar passar a marca. Pulei de capaceito. Cheio de garantida! E a plaquinha, ó. Tô sentindo o cheiro de 100 mil da plaquinha. Tá, coração meio assim, ó. Ah, e que é o Luquinha chutando, né? Também, né? Tem que fazer 2 gols, ele. Vamos ver. Tava valendo a plaquinha, aquele que achou de qualquer jeito. Placona? 100 mil? Que é isso? O Luquinha precisa fazer 2 gols pra gente conseguir a placa. Ou seja, o desafio tá apertando, tá começando a apertar. Se o Luquinha fizer, aí temos mais chances. Galera, agora é suspense. Agora é suspense. Se o Lucas não fizer o gol, a placa fica pro goleiro de capacete. Se eu tomar mais que 5 gols, mas hoje não é só chutar, só testar o goleiro não. Eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos. Hoje eu quero fazer uma aposta com vocês. Galera, agora é suspense. Eu vou dar a minha placa de 100 mil inscritos pra vocês. Se o Lucas não fizer o gol. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar o gol. Vamos voltar o gol. Vamos voltar o gol. O gol já era, mano. Eu tava bonzinho, mas agora eu não vou ser, né? Eu sei que é a minha volta aqui pro Crack Stars, comemoração, um ano, humor em geral. Mas eu preciso fazer o gol também. Acabou. O que que é isso? O melhor é ele olhando pra bola. A bola quis dar na trave, quis tocar na outra. Tô nas duas traves. Mas sabe o que é? É que ele é da família pênalti, entendeu? É, já tá tudo assimilado. Tá tudo familiarizado. Salvei minha placa. Isso eu tinha que pelo menos fazer. Eu tava tranquilo ali nos chutes. Conseguiram mandar bem nas finalizações. Não, quem mandou bem foi o Pedro. Porque, né? Na verdade, eu mandei bem nas finalizações daqui. Verdade. Sabe por que? Eu fiquei na pressão aqui. Também, né? Valendo uma placa, pô. Valendo uma placa. Ele não sabe lidar com a pressão. Então, galera. Se vocês querem mais vídeos assim, já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Comenta. Se inscreve. E comenta alguma coisa aqui que eles vão ter que dar pra mim se eu passar por um desafio. E também, fala pra ele dar algumas coisas da pênalti pra gente. É, faz uma paridade. Ah, e se inscreve no canal do Golo de Capacete que fez essa coisa legal de ter participado em outro vídeo. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau!